Então, a gente chamou do paradoxo do reformismo uma compreensão que é, historicamente, na América Latina, por exemplo, nunca teve um estado de bem-estar social, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o reformismo latino-americano com o que foi o governo trabalhista, em vez, depois da Segunda Guerra Mundial, ou a experiência do estado de bem-estar social francês, ou a experiência do estado de bem-estar social italiano, o reformismo latino-americano entrega muito pouco, né? Muito pouco, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele consegue uma força de massas impressionante ao ponto de que, em certos países, como é o caso da Argentina, por exemplo, na Argentina não existe nada fora do peronismo. Quem não é peronista define-se identidade política pelo anti-peronismo. Mas não existe nada fora do peronismo na Argentina, né? É uma corrente de reformismo no movimento operário. Então, há uma necessidade de explicar por que, historicamente, o reformismo latino-americano, entregando tão pouco, consegue manter uma hegemonia tão sólida sobre o movimento operário e popular. E aí, o caso argentino, ao mesmo tempo que é bom para entender essa força, ele é até ruim, porque o peronismo foi até mais radical se você comparar, por exemplo, a força do Velasco e Barra no Equador ou do lulismo no Brasil, né? Estamos falando de projetos que não entregaram nenhuma reforma. Aí, o Valério Arcari, do Velho Testamento, ele criou um termo, que o Valério Arcari agora cai em outra. Ele está abandonando o troço. O Valério Arcari, do Velho Testamento, criou um termo reformismo sem reforma, que não existe, não é reformismo. Mas, assim, não entregaram nenhuma reforma, mas tem uma força, uma dominância muito grande. A gente busca explicar isso a partir de uma dimensão muito mais num plano teórico do que esmiuça na dimensão prático-organizativa, que é esse eterno espelho de buscar uma comparação dos países da periferia com os países centrais e pensar uma certa incompletude, uma incompletude do capitalismo, uma incompletude da democracia, uma incompletude da república, uma incompletude do Estado de Direito. Então, sempre tem um espelho. Nunca o capitalismo dependente é o que é e é necessário superar. É sempre necessário mudar, porque a gente tem um falso liberalismo, um falso republicanismo, um falso Estado Democrático de Direito, uma falsa democracia, se comparado com os países centrais. Então, isso é muito forte, porque é quase que unipresente nas classes sociais. A burguesia defende isso por outras perspectivas. As camadas médias no Brasil, normalmente abestalhadas pela França, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, defendem isso também. Boa parte da esquerda defende isso também. Então, é uma força muito grande dessa ideologia do espelho, de olhar para os países centrais e buscar um facsímile. E aí parece algo muito mais transformador e muito mais promissor do que é a ideia de operar reformas para chegar no nível dos países centrais do capitalismo. Isso por um lado. E por outro, o grau de miséria, de exploração, é tão grande na periferia do sistema capitalista que, de fato, qualquer mudança pequena faz um efeito gigantesco na vida das pessoas. Assim, objetivamente, por exemplo, o Lopes Obrador acabou de ganhar a eleição. Você para para fazer uma análise do Lopes Obrador, é um governo muito fraco do ponto de vista de mudanças. Mas é um governo que valorizou em 126% o salário mínimo. É um amigo, veja. Teve gente que... É o melhor período que comeu na vida. É provável que tenha milhares de trabalhadores e trabalhadores mexicanos que, desde que nasceu, nunca tenha feito três refeições certinhas mesmo ali, café, almoço e janta, e tenha feito agora. Por causa da valorização do poder de compra do salário mínimo. Então, assim, vai dizer para um caba desse que o presente não é bom ou é difícil? Porque ele vai dizer assim, não, pô, como é que não é bom? É bom, pô. Oxê, eu estou comendo bem. Eu coloquei uma cerâmicasinha na minha casa, eu comprei uma televisão nova e estou financiando uma moto. Então, com uma perspectiva de colocar minha filha, meu filho numa universidade e antes não tinha nada disso. Eu estava passando fome. Como é que não é bom? É bom. É só uma política de valorização do salário mínimo. Já faz uma diferença brutal na vida das pessoas, assim. Então, como a gente conseguir dialogar com esse sentimento, que é justo e genuíno, com uma certa gratidão a projetos limitadíssimos, mas que causam impacto concreto na vida das pessoas e ao mesmo tempo mostrar que esse impacto é pouco, que a gente pode e deve cobrar e lutar muito mais, porque, inclusive, esses projetos reformistas são muito limitados do ponto de vista histórico. A durabilidade deles é baixíssima. Normalmente, eles são derrotados de maneira muito rápida ou até eles mesmos operam a destruição dos direitos que eles operaram. Então, acho que esse é um dos grandes desafios também do marxismo latino-americano. É como fazer frente a esse reformismo que é muito fraco, mas do ponto de vista de transformações, mas ao mesmo tempo muito eficiente para manter a hegemonia no movimento operário popular.